Olá galerinha do YouTube tudo bem hoje eu vou fazer um unboxing da caixa multimídia Microlab B77BT com bluetooth é ela serve como ela é uma caixa multimídia para você ligar no computador na sua TV também para assistir filmes escutar música eu comprei ela para usar como um monitor de áudio né de referência para fazer minhas algumas gravações que eu faço aqui minha mesmo e é isso aí eu vou abrir ela a caixa que a gente dá uma verificada as caixas são essas aqui né são duas caixas comprei ela no Mercado Livre com esse tempo de pandemia né está vivendo antes de entrar em casa eu já tirei a embalagem né de papel que veio forrando a caixa para evitar né ser uma uma possível contaminação por isso que eu vou já para parte aqui vamos abrir aqui a caixa e vamos lá e aqui a gente já encontra o manual manual e esse aqui tá em inglês e deixa eu ver se outro aqui e ele está em português e ela tem o manual em inglês e em português e vamos lá bem embalada um pedaço de forrada com isopor e vem a caixa e vamos lá e colocar um pouquinho mais para cá e vamos abrir e essa é a caixa passiva deixa eu tirar aqui o a tela de proteção do alto-falante e a madeira parece com uma boa espessura dá para ver aqui a energia deve ter aproximadamente um centímetro um centímetro de alguma coisa 1,2 1,3 centímetros da madeira tem um tweeter e um alto-falante de 4 polegadas bem pesadinha deve ter uma boa resposta né sonora vamos ver agora a ativa o micro lab aqui o volume e aqui atrás tem o controle de agudo e o controle de controle de grave aqui é a saída para caixa passiva e aqui entrada RCA e ela também tem conexão Bluetooth aqui a chave liga e desliga isso aqui deve ser um dissipador né da fonte do amplificador e eu gostei da construção dela tirar aqui a proteção vocês verem aparentemente é uma boa caixinha bem mais pesada porque eu tive uma B72 e ela também era boa e eu comprei essa agora ela é bem mais pesada do que a que ela também tem entrega a maior potência e vamos agora ver o que tem mais aqui na parte da caixa vem aqui um sacinho aqui é um cabo P2 estéreo e o RCA justamente é que você pode usar no computador né saiu da placa de som do computador e aqui entrar na caixa pelo RCA e aqui é o cabo de som que sai da caixa ativa para caixa passiva deixa eu ver quantos metros ele tem eu acho que deve ter aproximadamente uns dois metros e meio aqui de cabo depois eu vou completar o vídeo com ela tocando vou ligar no computador ali para a gente ver mas a princípio é isso aí ó uma caixinha bem construída a embalagem também que ela vem bem protegida né mas é isso aí eu gostei vamos ver depois ela tocando para ver a qualidade obrigado aos inscritos no canal quem não for dá aquela forcinha se inscreve no nosso canal para a gente continuar postando novos vídeos um abraço a todos e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.